E aí pessoal, beleza? Bora continuar a série aqui de T-64 aqui, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui nos demais aqui, vamos ver o que eles estão querendo. Ela tá tensa, por que ela está tensa? Incêndio apagado, tá aí de boa, né? Ah, ele tá precisando de uma higiene, então vai lá, usa o banheiro. A menininha tá tranquila, né? Termo, ela tá... Incêndio apagado. Ah, tá com o moedotico do fundo. Não tem problema. Ah, acho que é bom. Bom que a gente tem mais a criancinha, então não precisa se perder muito nele, né? No caso. O que a gente pode fazer? Ih, tá furioso, por que ele tá furioso? O ar se irritante. Turma, já que ele cresceu, eu acho que eu posso fazer o que, ó? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou vender essa cama, verdade. Já que ele cresceu, não tem necessidade da gente continuar com essa cama pequena, né? A gente já pode chegar aqui e colocar uma cama já maiorzinha pra ele, né? Só que agora, qual que eu vou pôr? Tem várias camas bonitas aqui. Ah, acho que eu vou pôr esse aqui. Agora sim. Então a gente trocamos a cama, já que ele cresceu, né? Temos uma caminha bem de boa, bem tranquilona. E agora a gente vai... Mano, tá... Ah, é verdade, ela tá furiosa por fazer a conversa. Mano, eu não sei mais o que eu posso construir aqui. E ele aqui... Tá de boa, vamos lá. Não, vamos assistir a um canal, esporte, assistir comédia, assistir o canal de culinária, assistir o canal... Ó, você botou fogo na outra vez, então vamos assistir a um canal de culinária. Olha, olha lá. Cozinha aqui queria... Ah, mano, que da hora. A senhorinha lá ensinando lá, que da hora. Mano, eu acho top essas coisas assim. É... A gente tem a criança... Tá, você tá furioso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar. Você quer aprender a tocar violino? Não, não quer, mas você vai aprender. Então deixa aqui, vamos lá. Vai, larga isso aí, vai lá aprender violino, que é... É uma boa. Atingiu o trem do motor, beleza. Olha lá, estão os dois treinando o violão, que é... Violino, quer dizer. Vai tudo arranhando, mano. Tá tensa, por quê? É... Tertubador até para os mais estoicos. Não, não, beleza. É assim mesmo, você... Você tem que aprender... É assim mesmo, você vai tocar ruim pro caramba até você aprender. Olha, ela acordou. Ela acordou, o que que ela tá precisando? Ah, você, você... Mãezinha, eu vou... Nossa! Vamos lá reparar. Não, vai lá reparar. Eu quero que você repara a cafeteira pra vocês tomar um café. É muito inteligente. Então eu quero que vocês aprendam muita coisa. Muita coisa mesmo. Deixa ela usar o banheiro. Ela usando o banheiro, ela vai vir e tocar... Contratar guitarrista? Ô louco! Vamos contratar guitarrista, menininha. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá, o que que... Ah, eu tô com... Vamos fazer o seguinte, vamos... Usa o banheiro. O que aconteceu aqui? Iniciar um novo relacionamento. Não, o que, mano? Não, por que começou... Ah, não, você quer atrair essa 1S. Tá doido, mano? Ah, é, vamos ver. A gente tem o serviço aqui. Hum, olha o que que ele ganhou. Ah, ele fez as peças de primeiramente encantado. Que legal, vamos ver o serviço aqui. O que que você precisa? De loja que você tem. Encher relatórios não começou. Ah, beleza. Sim. Nem li direito, mas é sim. Beleza, beleza. Vamos ver, você precisa aprender... Ah, habilidade com violão. Praticar, vai. Pratica. Você precisa guitarra ou violino. Tá, um dos três, né? Na verdade, né? Vai aprender de que é a habilidade de violão. É tranquilo. Então, o pessoal tá indo trabalhar. Gente, estudando também. Vamos ver. Você atingiu um nível. Hoje, você precisa de mais dois. Ah, mas tá bom. Tá ótimo. Você vai aprender rapidinho já. Já. Nível 13 de criatividade. Ah, o Thiago tá bonzão, mano. Ele tá fazendo o que? Ih, caraca. Ele está atrasado pra escola. Ir pra escola. Mano, você não foi pra escola, mano. Vai pra escola, menino. Vai pra escola, menino. Foi pra escola. Foi pra escola. Ih, agora eu tenho que... Por ele aqui, vamos... Pegar a correspondência, não. Mostrar informações da conta. Vamos ver. Quanto que a gente tá... Como é que é? Ah, energias. 55 ao dia. Nossa, eu vi um valor alto. Ah, a gente só... 10 mil. Eita. Contas não paga. Putz. Quem que paga a conta aqui, mano? Quem que paga a conta? Mano, quem que paga a conta? O que você tá querendo? Então, vai lá. Vai no banheiro, tá? Vai no banheiro. Depois você vem aqui de novo. Vamos servir almoço, macarrão com queijo. Vai. Mais fácil. Ah, mano. Eu não acredito que aconteceu isso. Você, você vem reparar, vai. Ah, moleque. O que você tá aprontando, hein? Agora pode jogar fora, vai. Nossa, gente forgada, mano. É tá com raiva. Por quê? Perdendo o controle. Medições não se realizar. Ah, não se sente, Furiosa. Vem praticar um pouquinho aqui. Vai que você já vai... Ah, fica triste não, filho. Ah, tá. Foi magoada. Profundamente magoada. Não fica magoada, não. Não fica magoada, não. Não fica magoada, não. Não fica magoada, não fica magoada. Não fica magoada. Deixa ele comer, depois ele vai tomar um banho aqui. Lucha fria para o estresse Vamos comer macarrão Boa Vamos ver Eita, ela está atrasada Ela está atrasada para o emprego Putz, você não pode atrasar Vai trabalhar logo Vai trabalhar depois você vê Falta só habilidade com comédia Beleza Vai lá trabalhar Você, mano, você precisa do que? Por enquanto ainda nada Você está de boa, está tranquilo Precisa de diversão Mas primeiro você precisa reparar isso aqui Para você brincar Então aí já é mais de boa Vamos reparar Isso aqui, né turma Aí a gente Agora você pode Brin... Bleak Imprimorar Ainda não dá Olha lá, vai brincar Vai Não deixa ele brincar Ela precisa Usar o... Ah, mano Vou pôr você para Limpar Limpar Aí depois você usa Depois que você limpar Você usa, tá bom? Aí você vai... Você não usou Não, vai usar sim Oh, filha da mãe Vai, usa aí, cara Se eu tivesse usado A hora que eu faleci Eu teria usado Então a gente vai pôr ela Para dormir lá em cima Lá, turma Mas Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal Se for inscrito E deixa nos comentários O que você está achando da série Falou E fui E aí